A POUCOS DIAS A poucos dias de terminar o último mandato frente aos destinos de Viseu, Fernando Ruas acaba de lançar aquela que considera ser uma obra de grande importância para o Conselho, a Etar Viseu Sul. Projetada para dar resposta a 90 mil habitantes, a Etar Viseu Sul representa um investimento de aproximadamente 14,5 milhões de euros e vai ficar situada em Fail, numa zona do Conselho sem retorno, permitindo desativar as antigas etares do Conselho. Está também numa zona, para enfatizar o aspecto, está numa zona que já não colide com nenhuma expansão urbana, nem com os interesses comerciais ou agrícolas, digamos, do Conselho. Portanto, eu acho que ela que foi muito bem localizada, tem uma vantagem de nos permitir desativar uma série de Etars que neste momento já estão a colidir com a expansão urbana e com a qualidade de vida das pessoas. Esta empreitada faz parte do projeto da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu Sul e emissários, aprovada pelo POVT, e que representa um custo total de cerca de 40 milhões de euros, com uma taxa de cofinanciamento de 85%, cabendo à Câmara de Viseu a disponibilização de cerca de 6 milhões de euros. Mais um passo importante naquilo que é, digamos, a defesa do ambiente em Viseu. Nós sempre tivemos este sonho de fazer a Etars Viseu Sul. Como sabem, muitas vicissitudes em torno deste investimento. Felizmente, está neste momento, digamos, colocado nos carrinhos e sem possibilidade deixamos nós de qualquer retorno. Um conjunto de decisões que fomos tomando nas várias áreas e que esta seguramente é o mais substantivo, é aquilo que tem contribuído para essa situação. Para essa situação, temos um concelho bem despoluído, um concelho, do ponto de vista ambiental, digamos, bem defendido. Os autos de consignação das empreitadas dos emissários até a Etar Viseu Sul tinham já sido assinados anteriormente, tendo agora sido lançada a primeira pedra da Etar Viseu Sul e assinada o respectivo contrato de empreitada. A obra da Etar Viseu Sul e emissários decorrerá nas freguesias São João de Lourosa, Repesos, Vila Chatecei e Fahil e deverá estar concluída até o final de 2015.